Olha, bacana esse caixote, né? Hoje eu quero mostrar pra você como a gente corta a tábua pra fazer essa dentada, pra fazer a viga central da sua escada, beleza? Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar o conteúdo. Sou o Vanderjipaula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. Pra você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, dá uma conferida na sua inscrição. Sem enrolação, bora pro vídeo, que o vídeo de hoje tá show de bola! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Qодosig Legendas Pedro Negri Nosso time de rostar e dividir com a gente Cinnamon Mantra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto